Quero levitar e fugir pra longe daqui Quero imaginar o mundo melhor para mim Eu não vou mudar só pra te agradar Sinto que assim vou poder voltar a sorrir Minha fuga é mais do que justa Vê se não surtar quando ver eu passar Voando pelo seu jardim Não me importo mais com o que você me diz Eu sempre vou atrás daquilo que me faz feliz A sorte está comigo pela estrada que eu sigo O tempo me dá abrigo e é assim que me sinto Minha fuga é mais do que justa Vê se não surtar quando ver eu passar Voando pelo seu jardim Não adianta telefonar Nem precisar pedir pra ficar Talvez eu pare no outro planeta Ou no meio das outras estrelas Demora um tempo pra ficha cair Pra você descobrir Que a felicidade deve ser encontrada Para ser feliz Quero levitar e fugir pra longe daqui Minha fuga é mais do que justa Vê se não surtar quando ver eu passar Voando pelo seu jardim Quero levitar Quero voltar a sorrir Pra gente se amar Pra gente ser feliz